E não vem comidilas, comidilos e comidilhes. Eu sou o Eteano Sardinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um daqueles vídeos que nós não estamos a fazer aqui, nem a passar aqui informações e tal. Esse é apenas um vídeo de curiosidades. Vamos falar dos 5 países que melhor recebem a comunidade LGBTQIA+. Deixe um bocado a tela, se inscreva no canal se você tem essa curiosidade. E por incrível que pareça, eu não estava nada à espera dessa lista quando eu fiz a pesquisa. Então, deixa, se inscreva, deixa o like e assista esse vídeo até o final. Bora pro vídeo! Como eu já disse, esse é um vídeo apenas de curiosidades. Não estamos aqui a passar nenhuma mensagem, nem algo do gênero. Mas, no final, vamos falar um bocado sobre uma ou outra coisa. O que é bom pra nós nos entendermos melhor. Então, vamos começar a nossa lista com o primeiro país onde é melhor sítio para a comunidade LGBTQIA+. Sendo esse primeiro país, Portugal. Portugal tem sido reconhecido como um país progressista em relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+. E também é um dos países que existe uma legalização que protege a comunidade naquilo que é a identificação. E Portugal já tem legalizado desde 2010 a relação ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, já está muito mais avançado do que muitos países que falam português. Também é ele que fala mesmo português. Em segundo lugar, Brasil. Brasil é um país imenso. Mas a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro são conhecidas como as mais expressivas da comunidade LGBTQIA+. Mas só que tem a grande questão que, por ele ser muito grande, ter muitas pessoas, a violência contra a comunidade também é maior. Por causa do número de pessoas que existem lá no Brasil. Então, faz com que essa parte dos ataques à comunidade LGBTQIA+, também seja muito expressiva. Mas o Brasil tem leis contra esse tipo de situações e também leis que protegem a comunidade. E o Brasil também já aceitou o casamento de pessoas do mesmo sexo já há muito tempo. Em terceiro lugar, Cabo Verde. Cabo Verde, embora pequeno, mas tem uma comunidade LGBTQIA+, expressiva. Esperava-se que em 2021, a Assembleia Nacional tivesse promovido a lei que descriminalizava a homossexualidade. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas demonstrou que o país está a se preparar para isso. Felizmente, lá não existem grandes situações de violência contra homossexuais. Em quarto lugar, São Tomé e Príncipe. Embora o país não tenha uma legalização direta para a comunidade, nenhuma proteção diretamente também para a comunidade. Mas, em geral, o país é muito mais tolerante e aberto para a comunidade LGBTQIA+. E em quinto e último lugar, temos Timor-Leste. Embora o país também não tenha a sua legalização da comunidade, mas a comunidade cresce e cresce muito. E as legalizações têm sido estudadas pelo governo. Então, é algo que está a se trabalhar e também a violência contra as pessoas homossexuais não é tão gritante como em outros países. E você está a se perguntar, mas, Teandro, o que aconteceu com Angola e Moçambique? Eu vou te explicar. Para esses dois países, a homossexualidade, felizmente, não é uma coisa ilegal. É uma coisa legalizada. Só que não temos proteção contra os ataques à comunidade. Ou seja, muita gente pode ser mesmo homofóbico, transfóbico, que fica por isso mesmo. Não tem nada na nossa lei que protege diretamente a comunidade. Claro que, a nível constitucional, você pode levantar um outro artigo, mas, muitas das vezes, fica por isso mesmo. Mas há um dado interessante para Angola. Em Angola, não temos uma grande expressão de violência contra a comunidade LGBTQIA+. Pode ter, sim, muita violência verbal. Mas violência física como tal, não temos isso a acontecer normalmente. Diferente de Moçambique, que tem tido muitos ataques, as pessoas têm cometido muitos crimes de violência. Recentemente, teve um acontecimento onde a cantora influenciadora angolana Biba foi para Moçambique e foi atacada com pedras e água quente. Para uns, foi uma coisa boa, uma coisa normal, mas acaba por ser um bocado estranho esse tipo de atitude de certas pessoas. Mas, contudo, em todos esses países que foram aqui citados, os ativistas da comunidade têm muito a fazer, muito a trabalhar para ter pelo menos em 50% de melhorias para a comunidade. Mesmo de Portugal até Angola, não quer dizer que está tudo fofo, está numa beleza para todo mundo. Não está. Ainda assim, precisa ser muito trabalhado, precisa ser muito estudado e, principalmente, a proteção contra os ataques à comunidade precisa ser levada um bocado mais a sério. Volto aqui a falar. Isso aqui é um vídeo de curiosidades. Então, não vamos aqui. Tem muita gente que agora gosta de incentivar o ódio à comunidade. muita gente que quer o porquê, quer o porquê, não se identifica. Mano, não se identifica, não se mete lá. É simples. Jogo! Então é isso, pessoal. Vai, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sino das notificações, deixa aí nos comentários o que você acha desse vídeo. Qualquer comentário homofóbico aqui será apagado. Qualquer discurso... Eu falei discurso. Qualquer discurso de ódio aqui também será apagado. Assista esse vídeo que está aqui, vai me mular com o dedo. O concursor, nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu basei. Fiquem bem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti